a espingardinha é essa daí ó colocando aqui na porta que tá bem mais claro para você ver standart 5.5 e vou ver se eu consigo filmar e vou mostrar para vocês só liguei o flash aqui vou dar um tiro na tampa para ver se se atravessa e depois vou dar uma lata E aí pessoal não atravessou vou colocar e vou dar mais um tiro de novo E aí E aí E aí E aí e aí e aí Então pessoal, tá vendo? Muito fraquinho E dois disparos E um atravessor Eu vou colocar o Gazan Pra ver se ela vai melhorar o desempenho dela Vou dar mais um disparo Vou fazer mais um disparo Pra ver se vai furar de mais perto E aí pessoal, de perto Negócio de 3 metros Furou agora Mas é bem fraquinha mesmo E quando eu fizer a troca Da mola pra colocar o Gazan Eu vou fazer o teste pra mostrar pra vocês